O Ministério Público do Paraná apresentou a denúncia criminal contra o ex-prefeito de Louisiana, no interior paranaense, José Cláudio Paul, por desviar o único cilindro de oxigênio móvel da unidade de saúde do município para ser usado em um barril de chope durante uma festa particular no Réveillon de 2013. À época, fotos publicadas por familiares do ex-prefeito em uma rede social mostraram o cilindro sendo utilizado. De acordo com o Ministério Público, quando o cilindro era usado para bombear chope, uma paciente com quadro grave precisou ser transferida para Campo Mourão, a 30 quilômetros de distância, e deveria ter o suporte para respirar. Como o cilindro portátil não estava disponível, ela foi transportada sem oxigênio e chegou à cidade vizinha com parada cardiorrespiratória. No dia seguinte, a mulher morreu. O ex-prefeito foi denunciado pelos crimes de peculato, que é o desvio de patrimônio público para uso particular, e homicídio qualificado por motivo fútil com dólar eventual, quando se assume o risco de produzir o resultado morte. Outras duas pessoas que retiraram o cilindro da unidade de saúde e levaram o equipamento até a casa do então prefeito, também foram denunciadas pelos mesmos crimes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.